Olá turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Tia Socorro aqui e hoje nós vamos ver na nossa aula de matemática, isso mesmo, instrumentos para medir. Vamos conhecer alguns instrumentos que podemos utilizar para medir durante o nosso dia a dia. Então meus amores, as medidas de comprimento é tudo aquilo que podemos medir. Como a altura, a largura, os espaços e uma pessoa. Observe o João e o Miguel, eles podem usar duas formas de medir. Por exemplo, o João está usando as mãos para medir a mesa e o Miguel está usando os pés, ou seja, para medir em passos o tamanho da sala. Então nós temos aqui o João, ele está medido em palmo, a mesa, e nós temos o Miguel que está medindo em passos a sala. Estes são alguns dos instrumentos usados para medir, por exemplo, a pita métrica, a régua, a trena, o termômetro, o copo de medir capacidade, ou seja, líquido, a balança e o relógio. Vamos ver alguns objetos que compramos no metro, ou seja, pelo tamanho. Temos a mangueira, a corda, o tecido. Também existem outros objetos que podemos comprar no metro, certo? Por exemplo, a fita também. E aqui nós temos a barraca do seu Francisco. Observe o que ele vai usar para poder pesar as frutas e os legumes da sua venta, da sua barracuna. Qual será o objeto que ele irá utilizar? Isso mesmo, ele irá usar a balança para medir os objetos, as frutas e legumes, certo? Olha aí a Ana. Ana está se pesando. Qual será o objeto que ela está usando para medir o peso dela? Isso mesmo. A Ana também está utilizando uma balança. Mas se você observar a balança anterior, ela é diferente dessa que a Ana está se pesando. Certo? Nossa, parece que alguém ficou doente. Paula parece um pouco febril. E sua mãe ficou bem preocupada. Então, ela usou o termômetro para medir a temperatura do seu corpo. Então, gente, para medir a temperatura do corpo, é preciso utilizar o termômetro. Certo? Opa! O Lucas parece estar bem atrasado para o trabalho. E ele só ficou sabendo porque conferiu a hora, isso mesmo, no relógio. Então, o relógio é um objeto que nós podemos utilizar como medida de tempo, tá? Para a gente conferir as horas. Certo? Hum, Julia é uma confeiteira de mão cheia. E ela faz bolos deliciosos. Mas para isso, usa um objeto para fazer medidas. Qual será o objeto que ela vai utilizar? Isso mesmo. Ela vai utilizar o copo para medir capacidade. Ou seja, para medir líquido. Ou seja, a água ou o leite. Ah, gente, que pena. Já terminou nossa aula hoje. Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Beijo. Ah, não esquece. Faça uma atividade no livro de matemática ou 3. Tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Obrigado.